Ó o frangão, o cabelo na praia Né? Nem tira a camiseta, porque não dá, né? Tá usando uma camiseta P Usa uma... Os frangão usa a camiseta P na praia e a camiseta P e fica assim no braço ainda, ó Hum... Não tem como tirar... Qual que é a graça de você ir na praia e não tirar a camiseta? Cê tá na praia, irmão! Superchan não se vai pra praia, eu já chego pelado, pulando na água, em busca do tubarão branco tá ligado? Surfando com as novinhas e de quebra eu jogo um frescobol É assim que funciona o culto e o herói da terra Aí vou na praia vestidinho pra ficar caminhando assim, ó